Música A Receita Estadual realiza Blitz em Porto Alegre e em outras 12 cidades do interior nesta quarta-feira para combater a inadimplência do IPVA 2018. O objetivo é recuperar parte dos R$ 285 milhões que deixaram de entrar nos cofres públicos este ano. Motoristas que não pagaram o IPVA acumulam multa diária de 0,33% por dia em cima do imposto. Somente são recolhidos os carros com final de placa até o número 6, que também estiverem com o licenciamento atrasado. A inadimplência do IPVA este ano é de quase 11%. Nos últimos três anos a gente antecipou um pouco o IPVA, o IPVA está vencendo em abril, então ele começou a ficar com um valor maior nos últimos anos nessa época. Dos valores recolhidos, metade é destinada ao Estado e a outra metade ao respectivo município. Quem não está em dia com suas dívidas e tem a Carteira Nacional de Habilitação, agora terá mais um motivo para se preocupar. É que uma decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, autorizou na última semana que juízes possam determinar o recolhimento da CNH para que inadimplentes regularizem os seus débitos. Esse advogado explica que a decisão tomada durante o julgamento de um recurso de um caso que aconteceu em Sumaré, em São Paulo, pode afetar diretamente o número de devedores no país, pois a decisão vale para qualquer débito não pago dentro do tempo delimitado. Essa decisão do STJ, na prática, vai ser da seguinte forma. O devedor não pagou sua conta, não ofereceu bens à penhora, não tem como o credor conseguir cobrar essa dívida, ele vai exercer o direito de bloquear a CNH do devedor até que ele efetue o pagamento. De qualquer conta. De qualquer conta, exatamente. Mas é um ato expropriatório da lei. Então, o que significa isso? É aplicado por um juiz. Tem que ter uma ação judicial.